Dezenas de pessoas terão sido burladas pela internet por um casal do Porto, entretanto detido pela PSP. Essas pessoas faziam o que nunca se deve fazer. Pagavam um sinal a estranhos para comprar, neste caso, um cão ou alugar uma casa de férias. Cães como este bulldog francês eram o isco inicial da burla. Apareciam em anúncios em vários sites de classificados. Os cães destacavam-se pelo preço quase sempre abaixo dos 500 a 700 euros a que habitualmente são comercializados. Dezenas de pessoas foram na conversa do Bom Negócio. A partir do momento em que era realizada a transferência bancária, não havia mais contacto. As pessoas não conseguiam obter nova correspondência com o respeito. As queixas que começaram por ser na área dos cães de raça levaram a PSP de Portimão a perceber que os burbões, entretanto se tinham voltado para outro negócio, mais lucrativo. Em vez de animais, o esquema passou a envolver o arrendamento de casas de férias no Algarve. Na prática, as fotos dos anúncios eram falsas. Dezenas de pessoas voltaram a cair no engodo. Muitas descobriram da pior maneira. Diversas famílias deslocarem-se à região para iniciarem, para desfrutarem das suas férias e não conseguirem, não havia efetivamente casa para arrendar. A PSP demorou nove meses a investigar o caso. Teve de rastrear dezenas de contas bancárias e dezenas de endereços eletrónicos. Acabou por chegar a um casal no Porto. Muitas das contas usadas para receber o sinal das burlas terão sido abertas em nome de terceiros, ao que tudo indica, sem o conhecimento dos mesmos. O casal foi detido e ouvido em tribunal na semana passada. Foram-lhes aplicadas medidas de adequação de apresentações periódicas, proibição de certos contactos e de frequência de certos espaços, bem como a proibição de colocação de anúncios em qualquer site online. A PSP confirma o aumento deste tipo de crimes. Em relação aos anúncios online, recomenda que os interessados façam um print screen dos mesmos e que simulem uma transferência numa caixa multibanco para terem acesso ao nome do titular da conta. Se esse titular de conta for diferente do titular de quem registrou o anúncio no site, é obviamente um sinal, um alerta. Pesquisas em motores de busca na internet com vista a tentar perceber se há ou não reclamações associadas a esses anúncios e a esses titulares de conta. Podem ainda contactar a região de turismo do Algarve, fim de saber quais os imóveis de particulares para arrendamento na região. A PSP apela a quem possa ter sido apanhado neste tipo de burlas que se chega à frente e denuncia o caso. É possível que às dezenas de vítimas identificadas se juntem muitas mais.